Poder saborear sobremesas sem culpa e sem prejudicar a saúde, essa foi a ideia da Daniela, que deixou o consultório odontológico para criar uma empresa de comida fit. Olha que legal! Foram muitos anos, muitos obstáculos, mas ela venceu todos eles com planejamento, orientação e persistência. A história da Daniela e de tantos outros pequenos empresários que mostramos aqui comprova que qualquer um pode ser dono do seu negócio e que uma boa ideia pode se tornar sua fonte de renda. Legal, né? Por isso, acompanhe agora o último episódio dessa temporada da série É da Minha Conta com Maria Maciel, aqui no Fenômeno Fica Alerta, no ar. No momento em que eu oferto um produto feito com todo carinho, qualidade e sabor, sabendo que as pessoas vão poder consumir com tranquilidade, sem causar prejuízos para a sua saúde e para mim, isso é uma satisfação que vai além do profissional. Ela se estende para o pessoal. A Daniela sempre gostou de cozinhar, fazer doces e quando a mãe foi diagnosticada com diabetes, ela passou a criar receitas sem açúcar. A ideia deu tão certo que o antigo hobby, anos depois, se transformou num negócio que cresce a cada dia. Então, quer dizer, Daniela, que a sua mãe foi a motivação para tudo isso começar? Sim, a partir daquele momento em que ela foi diagnosticada, o meu hobby, que era confeitaria, virou um desafio, onde eu tinha que desenvolver para agradá-la, porque eu queria agradá-la, receitas zero açúcar. E no mercado isso aconteceu, essa vontade de criar, porque tudo que eu encontrava no mercado, que já existia, não atendia as minhas expectativas do que eu queria, que ela realmente comesse algo saboroso, saudável. Então, eu comecei a criar as minhas receitas. E todo mundo gostava, amigos, vizinhos? Sim, todas as receitas, depois que eu produzia, saía dando aos amigos, às famílias, pegando os feedbacks, e isso foi me estimulando, né? Então, fui fazendo todo um amadurecimento, durante muitos anos de pesquisa, de desenvolvimento, até que eu percebi que eu já tinha um arsenal de receitas, de produtos. E, Daniela, você é formada em odontologia, né? Atua ainda na área. Como é que foi para você conciliar essas duas coisas e depois decidir, né? Deixar um pouquinho de lado a odontologia para investir de vez na tua empresa? No começo, eu comecei a conciliar, mas a partir do momento em que o mercado começou a consumir os meus produtos, a demanda começou a aumentar, eu percebi que havia uma necessidade de dar uma atenção, um foco maior à empresa. Então, foi um pouquinho difícil, né? Me afastar um pouco mais da odontologia, mas a empresa, para que ela possa realmente crescer, eu preciso focar aqui, né? E para poder até lançar novos produtos. Em 2019, eu decidi que eu queria, sim, abrir o meu negócio, que eu queria empreender. Então, eu fui no Sebrae e tive todo o suporte através de consultorias, tanto gratuitas como consultorias pagas, que é através do Sebrae Tech, que eu acho que foi, assim, um caminho que me levou ao crescimento, ao amadurecimento e a formação da base que eu precisava para abrir o meu negócio já caminhando de uma forma diferente. E que tipo de consultoria você fez em relação a trabalhar com alimentos? Sim, eu fiz várias consultorias. Consultoria de gestão financeira, formação de preço, melhorias de serviços e produtos, segurança alimentar, consultoria de informações nutricionais e rotulagem. E estou sempre buscando outras consultorias para fazer esse crescimento. E hoje você trabalha com parceiros que revendem os teus produtos, os teus brigadeiros. Sim, hoje a Lefit está em praticamente todas as lojas de produtos naturais em Maceió e algumas lojas em Arapiraca também. Então nós estamos a cada dia fechando novas parcerias e ganhando o nosso mercado alagoano. E o consumidor final vai poder também comprar os brigadeiros? Sim, a empresa está entrando no novo momento, um momento com mais estrutura, conseguindo então ampliar a produção. E ainda esse mês nós vamos, nós temos a proposta de abrir aí um cardápio muito interessante, com muitas opções para o público final. O brigadeiro é doce, mas o caminho de um empreendedor às vezes tem um sabor amargo, né? Como é que foi? Capitão de giro, teve momentos difíceis aí nessa trajetória? Sim, eu passei por muitos desafios. Eu aluguei um espaço após um ano. Eu não tinha conseguido ainda me estabilizar no mercado, então chegou um momento muito difícil onde eu tive que deixar o espaço que eu estava, me mudar para um espaço menor, fazer toda uma adaptação. Pensei em 2021 em fechar a empresa, mas muitas coisas surgem para mostrar que a gente não pode desistir. Então eu sempre fui muito persistente, sempre busquei alternativas. E você utiliza a biomassa da banana verde? Isso. Desde o ano passado, quando eu comecei a me aprofundar e percebi que esse insumo, esse ingrediente, era rico e que ia agregar muito valor nutricional para o meu produto, eu passei a incluir a biomassa de banana verde nos meus brigadeiros. E aí hoje nós estamos aí com um produto de sucesso no mercado que permitiu que nós nos estabilizássemos e permitiu também que houvesse esse crescimento. E eu achei bacana aqui, olhando aqui a tua cozinha, né? Que você falou dos equipamentos, né? Você tinha uma panela de pressão pequenininha, hoje é uma gigante. E é esse crescimento que você quer ver na empresa. Exatamente. No começo, a gente fazia muitas paneladas de pressão, né? Para cozinhar a banana verde, uma pequenininha, era ali. E aí a demanda foi aumentando. E aí eu vi a necessidade de comprar uma panela de pressão maior, porque realmente, para a gente conseguir atender, a gente tem que investir em maquinários, otimizar a nossa produção. E esse crescimento, ele foi gradual, né? Foi um passinho de cada vez, mas eu acho que é isso que motiva, né? É olhar para trás e ver que a gente percorre esse caminho, mas nunca sozinho. E que vale a pena. E que vale muito a pena. Apesar de todas as dificuldades, desafios, vale muito a pena. Dica 1. Um hobby pode ser uma boa oportunidade de negócio, mas é preciso se capacitar. Dica 2. Não basta saber fazer, você também precisa aprender a fazer a gestão do seu negócio. Dica 3. O sucesso de uma empresa leva tempo. Vai ter momentos difíceis, mas é preciso persistência. É da Minha Conta. Oferecimento Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Que maravilha, né? Parabéns, Daniela. Pois é, que era dentista e foi agora para os alimentos fit. Muito legal, né? Maravilha, né? A nossa diretor disse que provou e foi maravilhoso, né? Foi legal, que bom. Bom, depois nós teremos uma nova temporada, inclusive, do É da Minha Conta, também voltando com muito sucesso aqui no nosso fenômeno. Fique alerta. Muito bem, legal. Show, show de bola. Empreender é muito bom.